Ocorreu hoje em Novo Hamburgo o dia do desafio, mas devido a chuva forte, várias atividades tiveram que ser canceladas. Mesmo assim, o Sesc, um dos organizadores do dia, não poupou esforços para que a comunidade saísse da rotina. O tempo não colaborou na manhã dessa quarta-feira. Mesmo assim, a Praça do Imigrante em Novo Hamburgo foi o espaço escolhido para as atividades. Lá foram feitos alongamentos com o pessoal da melhor idade. Devido ao imprevisto do tempo, o dia do desafio em Novo Hamburgo continua acontecendo. A caminhada entre as entidades está acontecendo. A gente passa hoje por 34 entidades no município. A gente tem um grupo de 4, 5 pessoas caminhando junto com esse grupo que está passando pelas entidades. Aqui na Praça do Imigrante as atividades continuam acontecendo durante o dia, com alguns remodelos de programa. A gente está com o pessoal da terceira idade chegando para as atividades deles. Estavam previstas atividades do câmbio, basquete e reloginho, andebol, vôlei. E a gente está esperando contar aqui com a ajuda de São Pedro também um pouquinho. Rafael conta que algumas escolas do município também estão reservando um tempo para as atividades físicas, que é o objetivo principal do dia do desafio. Novo Hamburgo hoje concorre contra Jundiaí, São Paulo, uma cidade grande, de grande porte. Vale ressaltar que o dia do desafio não acontece, a competição não acontece pelo número de habitantes, e sim o percentual da população atingida. Então as pessoas até das outras cidades aqui, vizinhas a Novo Hamburgo, elas não precisam ficar preocupadas com a chuva, tem que tentar mobilizar a comunidade realmente. A nossa meta é superar o ano passado, superar os 127 mil habitantes, 47%. Então a gente precisa, no mínimo, esse ano, esperar atingir 48% da população de Novo Hamburgo. Tem uma mobilidade bem grande junto com as escolas, as escolas estão agitando o seu público, a sua comunidade escolar, para que a gente possa colaborar com esse número, com esse percentual. E a Universidade Fevale também fez a sua parte no dia do desafio. Está agendado um abraço coletivo em volta, foi realizado, desculpa, um abraço coletivo em volta da instituição, no final da tarde de hoje.